Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Vem na vibe todo mundo, boa noite família V! Vô, 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 vô Vô, 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 vô Ah, ah, satisfação, satisfação, ah, ah Ei, 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 ei Fraco pra caralho, sabe que agora moleque Nesse beat na base agora eu puxo Mano, caralho, moleque, cê acha mesmo Que eu vou perder pra esses pinguços? Ah, fraco pra caralho, meu mano Cê sabe que agora, moleque, cê vai morrer Por isso que agora, moleque, cê tá da minha frente E agora, moleque, nesse pouco cê vai descer Cê vai correr, olha pra eles, olha pra plateia Olha pra plateia, moleque só fala que os outros é playboy Caralho, moleque, te falta ideia Ei, olha só, molecão Tem muita gente aqui Muita gente já ao seu redor Mas tem vários também MC Só que você sabe que agora, moleque, você é um escroto Falando grosa pra caralho no Mike Você sabe que você rouba a vaga dos outros Naquele pique, ladrão Vamos que, vamos que, vamos que, vamos que o show não pode parar Foda-se, tá ligado, né, mano, que o Moita chega e destrava Não vou perder pra esse pingunço Segura a rajada do flow Jocando a brava Ei, mano, fora do gol Você tá vendo, né, moleque, que essa sequência de papo Ah, sou embriagado, parceiro Bebo, velho barreiro, Caio, o dia inteiro Mas, é que sou dinheiro? Não, então Que eu vou desenvolver E você tá ligado, mano Você tá vendendo Ei, você tá ligado porque a ideia do Moita corrói É isso, você me chamou de cachaceiro E eu faço questão de te chamar de Playboy Reboi 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 Vamos lá, família Barulho para as rimas do diamante 1 a 0, João Canabrava não, muita treta Não é começo, filho Ai, mão ponta aí, família Mão ponta nessa porra Caralho Vem eu falar do Moita Que ele bebe 51 Diamante mal lapidado Não tem valor nenhum, então Presta atenção, né, meu mano Que agora, nesse momento Eu já chego te espancando Oh, diamante Sem maldade Diamante mal lapidado Pra mim não tem qualidade Essa é a verdade, eu digo na cara Quero que se foda, né, meu parça Corro com o Che Guevara Corro com quem corre pela cultura Você não tem uma estrutura, tá vendo? O mano tá viciado em droga De rima, ele também tem fissura Seu retardado babaca Tá vendo que o Moita já chega Você é um gol, então vai lá na placa Chega todo mundo na vibe Sem maldade Vai morrer É tipo assim Cê tá fudido mesmo é verdade, meu mano Cê sabe que agora a mulher que só fala asneira Eu bebo, velho barreiro Cê não me ganha, sou sua velha barreira Aê, cê sabe que agora, moleque, cê não vai passar Na minha frente, com certeza, arrombado, moleque, cê vai fracassar Fala que eu sou playboy, vai, fala dos kits que eu tenho Duvido você, não é isso de vez de fazer só um terço do meu desempenho Aê, moleque, é difícil de acreditar Com certeza, arrombado na base, não vai encaixar Cê fala que é jogando a brava Eu sou do futebol, cê abre as pernas e cê toma uma cana brava Aê, só quem entende isso que é fute Vai tomar no seu cu, cê é fraco e cê não discute Você fala várias merda, agora cê dá pala Quero ver se no terceiro cê vai pular na minha bala Terceiro! 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 E aí, ninguém vai! Seis fio, eu pedi par Par, eu pedi par, mano Caraí, par Primeiro, eu pedi ímpar Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Quem começa? Aê família, todo mundo que a mão pra cima Pudê essa aeronave se daquele jeitão, certo? Uou! 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 Aê, acho que não entendeu Vai embora daqui porque a sua cota já deu Se fudeu Aê, na moral, presta atenção, é diferente Hoje com certeza eu vou entrar na sua mente Cala a boca, seu retardado Uou! 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 Uou Chamando os outros de boy é fácil, mas cê queria tirar seu lazer de chefe Ae, cê sabe, cê é um horroroso, cê não passa de um fraco, embriagado e invejoso Cala a boca, seu playboy, eu vou te descer o soco Felicidade de favelado sempre vai durar pouco Ae, mas eu sou diferente, quando eu estiver com o microfone minha felicidade é eternamente Cê é favelado mesmo, isso é verdade, sem caô, felicidade dura pouco Achou que ganhou, mas já acabou Ae, perdeu, eu que já ganhei Cala a boca na base, te ensina, eu que encaixei Eu não acho, você perdeu, firmeza com a beleza Ganhar de playboy eu não acho Tenho certeza, seu maldito, é o do susu Pega suas malas e vai enfiar no meio do teu cu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do diamante Foi da treta Muita treta, dois a um